Fala galera, beleza? Velozinho aqui trazendo mais um vídeo pra você pra falar sobre inteligência artificial dentro de simuladores de boa. Se você chegou até esse vídeo é porque você tá interessado em saber mais um pouco sobre isso. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, vem comigo, vamos lá! O que você tá vendo aí na tela é o Say Intentions. Ele é um programa que vai inserir dentro do teu simulador de voo, não necessariamente dentro do seu simulador de voo, mas vai inserir a função de você eventualmente estar utilizando um controle de tráfego ATC, que vai interagir com você como se fosse um controlador da Ivalda VAT5. Esse é o primeiro ponto. Como é que ele funciona? Você vai fazer exatamente o que você faria na dinâmica dentro de uma das redes para você executar o voo sendo controlado por um controlador de tráfego aéreo. Você vai chamar os órgãos referentes à posição que você está e eles vão te passar as instruções. O mais importante é você saber que você consegue utilizar em inglês e português. Então, você que não consegue fazer a fone em inglês, você também vai conseguir usufruir desse produto que vai te oferecer o quê? Uma plataforma que vai ser possível a interação através da fraseologia em português. Isso é sensacional. Isso, sem qualquer dúvida, é uma ferramenta que faz toda a diferença. O Say Intention, ele tem essa carinha que você tá vendo aí. No momento, ele tá esperando o Flight Simulator ser aberto. O mais importante a mencionar é que você consegue, uma vez tendo planejado lá no SimBrief o teu plano de voo, fazer com que o Say Intention puxe diretamente lá do SimBrief e consiga, baseado no que você vai solicitar, te dar uma resposta também baseado no que foi planejado lá no SimBrief. A interface dele, no momento em que ele tá aguardando, é essa. E o importante, antes de a gente começar a brincadeira, é mostrar os recursos. Então, se a gente clicar aqui em Settings, a gente vai ter acesso a uma série de configurações que vai mostrar todo o potencial pra você. Então, vai preencher aqui o teu e-mail, tua senha de acesso ao aplicativo lá no site da Say Intentions, tá? Então, aqui em Input Speech, é onde você vai mencionar a língua que você vai utilizar pra fazer a interação com o controlador, né? Com o Say Intention. Então, você pode ver aí que tem diversos idiomas. Aqui embaixo, você vai mencionar User ID lá do SimBrief. E a gente passa por uma segunda opção aqui, que seria a identificação do teu voo. Então, você vai mencionar aqui o call sign que você mencionou lá no SimBrief. E aqui em Auto, ele já puxa o mencionado em cima e joga aqui embaixo, que seria o Long Call Sign e o Short Call Sign. Aqui em Headset, você vai definir, obviamente, as opções referentes ao equipamento que você tem aí pra utilizar microfone e headset. Vai fazer um rápido ajuste aqui de volume e a gente tem aqui Controls. Controls, você vai definir a tecla que você vai utilizar pra fazer a interação com o ATC. Então, tem com rádio, tem intercom, que é uma função muito legal, intercom on-off, intercom on-off button, então switch e button, e app on top switch e app on top button. Esse app on top, esse app, esse app on top switch ou button, é nada mais nada menos do que trazer a janela do Say Intention pra primeira instância, porque ela pode se esconder. Passando aqui a multiplayer, aqui sim é o grande diferencial do Say Intention. Então, o que que acontece? Mensagens pré-gravadas. Pra quê? Pra não ficar um silêncio total. Se você tá usando um sistema de controle de tráfego, né, ou seja, você tá ouvindo constantemente as interações das demais aeronaves ao seu redor. Então, você tem o quê? O pré-gravado, que é esse aqui, o Live Multiplayer Global. Cara, tudo que tiver acontecendo ao redor do mundo, de pessoas utilizando o Say Intention, você vai ouvir. Não é legal, porque fica muito poluído. Agora, a de baixo é sensacional. A de baixo é a Live Multiplayer Proximity. Ou seja, quem tiver na tua área, aí sim, é bacana, porque você tá vendo a interação de outros pilotos dentro da sua área, que é o mais comum. Então, essa aqui é muito legal. Não recomendo pra quem tá começando. Até porque eu acho que o Say Intention é um exercício de preparação pra você que quer entrar em uma das redes de VAL e vai de sim. Aí, você tem, logo abaixo, a pré-recorded Multiplayer Proximity. Ou seja, não é em real time, não é ao vivo. Mas você vai ouvir o que aconteceu naquelas imediações durante algum tempo e que foi gravado e autorizado pelo usuário que fosse apresentado pra você na ocasião que você estivesse utilizando. Muito legal. E aqui embaixo, justamente, a opção pra você compartilhar o teu áudio e ele poder ser utilizado em outras ocasiões pra quem o quê? Pra quem colocar aqui marcado pré-recorded Multiplayer Proximity. Aqui em cima, é a quantidade, né, nesse slide aqui, ó, de informações que você vai ouvir durante a tua simulação. Uma vez tendo isso aqui habilitado, né, ou seja, o pré-recorded Multiplayer, se você deslizar a barra para o máximo, então você vai ter um maior volume de mensagens sendo reproduzidas durante o uso do Sententions. Agora, Intercom. Isso aqui pode ser muito legal, mas pode ser muito chato. Porque é nada mais, nada menos do que um guia turístico que, eventualmente, vai surgir out of the blue, certo? Do nada, durante o seu voo e vai falar, ah, estamos passando aqui do lado de um vulcão que não sei o quê, não sei o que lá. Ele explica sucintamente o que é aquele lugar onde você tá passando e faz uma piadinha envolvendo alguma coisa. Ele também tá disponível em inglês, em português e outros idiomas. E aí a gente passa aqui em miscelânea, certo? Que é a integração com ActiveSky, não usei. E, sinceramente, já conversei muito com o desenvolvedor do Sententions. Inclusive, tem uma surpresa pra você. Espera aí, espera aí. E aqui, Experimental. Experimental, como o nome já diz, né, ele pode causar problema ali, porque não tá uma coisa amplamente estabelecida. E assim como tudo que você acaba adquirindo em acesso antecipado, não se recomenda utilizar nada em fase experimental, beleza? Esse é o Sententions. Aqui em Pilot Portal, uma vez assinando, você vai ser direcionado pra um portal onde ele vai te dar o step by step que eu acabei de dar aqui. Ele vai mostrar pra você como a coisa funciona. Bom, pessoal, então, ao contrário do que eu mostrei lá no início, quando apresentei o Sententions, agora você já tem algumas informações que você antes não tinha, porque não tinha absolutamente nada carregado. E eu não tava com o simulador aberto. E ele já pegou o quê? Todas as frequências que seriam utilizadas na operação aqui em Guarulhos. Então você tem aqui, ó, controle, atis, você tem delivery, você tem ground, você tem torre, você tem centro e você tem radio check. O interessante é que você só precisa clicar que ele sintoniza. Por exemplo, vamos fazer o radio check aqui, ó. Olha lá, ele já sintonizou. E aí, o que que acontece? Pra você fazer a interação, você precisa tão somente pressionar o botão que você configurou. Eu tenho até que voltar aqui pra saber se eu definitivamente tô com o botão configurado. Eita, ficou esquisito isso, hein? Vamos lá, ó. Controls aqui, ó. Ele já tá aqui, deixa eu ver. Eu vou apagar e vou botar de novo, tá? E aí você pressiona, ele já pega. Dá um OK aqui. E aí, a gente vai colocar em português também, né? Pra você ver, ó. Ó, tá em português. E a gente vai fazer uma interação aqui agora, pra você ver como é que funciona. O que que você precisa? Pressionar o botão e solicitar. É interessante que você escute o atis também. Ó. Pra você saber qual é a informação. Information Oscar. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui, ó. Solo Guarulhos é o Gol 3007. Solicita aprovação de plano de voo IFR para Rio de Janeiro. Ciente da informação Oscar. VRG 207, liberação de Guarulhos. Terei sua liberação em apenas um segundo. Às vezes ele pode entender alguma coisa errada. VRG 207, clearance de Guarulhos. Informação Oscar está correta. Liberado para Galeão via a saída Ecop 1 Alpha. Então, conforme o plano de voo, pista de decolagem 1 0 esquerda. Subida inicial para 6 mil pés. Frequência de saída 1 1 9.3675. Squawk 4216. E aí, fica muito fácil você cotejar. Porque além dele falar, você vê na tela o quê? Você vê na tela tudo que ele acabou de passar para você. Detalhe é o seguinte. O cotejamento não está sendo compulsório. Não está sendo obrigatório nesse momento em específico. Porque está havendo algumas modificações na base utilizada pelo Sententions. Fazer ou não o cotejamento nesse momento também acaba sendo facultativo e não obrigatório. Mas acredito que em breve o cotejamento vai ser solicitado toda vez que a informação for passada. Eu acho o Sententions mil anos à frente do Beyond ATC. Só pelo fato dele te oferecer o idioma português. E dessa forma, acabar democratizando a situação toda dentro do contexto de simulação de voo. Galera, inteligência artificial é treinamento. Então, eles estão treinando a ferramenta. E quanto mais gente estiver utilizando, mais ela vai aprender. O barato dessa história toda é que para você ter essa ferramenta, você vai ter um descontaço. Só pelo fato de você ser membro do canal. Você vai receber, obviamente, no momento em que você fizer a adesão, um código que você vai inserir para te dar o desconto para uso da ferramenta. Eu espero que o vídeo tenha sido elucidador em relação às ferramentas disponíveis para uso de inteligência artificial no controle de tráfego aéreo dentro do simulador de voo. Vou ficando por aqui. Não esqueça, galera, pelo amor de Deus, não esquece de deixar o like aí, comentar, interagir com o vídeo. Porque isso acaba sendo muito positivo e fortalece o canal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.